Quero me encontrar, mas não sei onde estou Vem comigo procurar algum lugar mais calmo Longe dessa confusão e dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João Gosto de São Francisco e São Sebastião E eu gosto de minhas e meninas Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente Estou cansado de bater e ninguém abriu Você me deixou sentindo tanto frio Não sei mais o que dizer Te fiz comida Velei teu sono Fui teu amigo Te levei comigo e me diz pra mim o que é que ficou Deixa ver como viver é bom Não é a vida como está Sim, as coisas como são Você não quis tentar me ajudar Então... A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado A culpa é de quem? Acho que o imperfeito não participa do passado Troco as pessoas Troco os pronomes Preciso de oxigênio Preciso ter amigos Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas E tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo Gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de meninos e meninas